Os mapas que nos trouxeram até aqui não nos levam para o futuro, não dá. As minhas fichas neste momento estão na computação quântica e quando nós tivemos a computação quântica a sério, a revolução acontece. A União Europeia alinhou com a China, não foi com os Estados Unidos. E tipicamente nós tendemos a achar que a transformação digital passa apenas por termos mais ICT, mais infraestrutura, mais hardware, mais software. Não é isso, são comportamentos novos, são formas de ver o mundo novas. Quando os youtubers dizem mais à população jovem do que qualquer jornalista, por mais sério e credível que seja, as fake news basicamente decorrem do facto de nós termos deixado de confiar no intermediário, no jornalista, no órgão de comunicação social. E passámos a confiar muito mais direto, muito mais, em nós próprios, uns nos outros. Na verdade, esta é uma revolução em curso que ainda não está finalizada e que não atingiu a plenitude das suas capacidades. O presidente Bolsonaro ganhou as eleições quase sem sair de casa e sem nunca ter falado aos jornalistas e ganhou as eleições. Comunicou diretamente. Isto é interessante. A transformação digital não está a ser acompanhada da transformação cultural. A cultura da organização não está a mudar. Tu começas a ver novas formas de organização que são muito interessantes. Tipicamente organizações mais líquidas. Porquê? Porque têm que ser mais flexíveis, porque têm que se adaptar muito mais rapidamente, porque a velocidade das coisas, extraordinária. Nunca antes vista na história da humanidade. Porque o alinhamento, tipicamente, fazia-se na vertical, cadeia de comando, e hoje achamos, e eu acho, que se faz muito mais na horizontal. As organizações não estão a perceber isto. Isto é uma mudança muito grande na forma como elas próprias se organizam. Não posso ser livre para escolher o contexto de trabalho que me torne mais criativo, mais eficaz, mais produtivo. As tecnologias permitem isso hoje. A forma que nós temos para sobreviver a esta revolução e a esta transformação digital é voltarmos a valorizar as pessoas. As PMEs vivem numa encruzilhada. Isto foi uma espécie de overload de informação. A tecnologia, de repente, passou por permitir tantas coisas, tantas coisas. Nós não nos apercebemos. Quando começamos a olhar para as coisas, as coisas já estavam desatualizadas e as ciências sociais demoraram muito tempo, e eu estou à vontade para falar porque eu sou de ciências sociais, demoraram muito tempo a vir a chegar a isto. Nós não vamos ser substituídos e vencidos pelas máquinas. Nós vamos ser melhores, diferentes, por causa das máquinas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí